Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais uma resolução. Agora nós estamos na questão de número 33 do primeiro exame de qualificação do vestibular de 2001 da UERJ. Bom, essa questão aqui, ela é de física, mas eu achei legal colocar aqui no canal porque eu achei. Então vamos lá. Suponha que uma pessoa precise de 2.400 kcal diário para suprir sua necessidade de energia. Num determinado dia, essa pessoa, além de executar suas atividades regulares, caminhou durante uma hora. A energia gasta nessa caminhada é a mesma necessária para produzir um aumento de temperatura de 80 graus Celsius em 3 kg de água. Considere o calor específico da água igual a 1 kg por grau Celsius e quer saber a necessidade de energia dessa pessoa no mesmo dia em quilocaloria. Bom, então nessa questão bem tranquila, a gente vai colocar a formulazinha lá, que é a quantidade de calor é igual a massa em grama vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Beleza? Bom, então a gente vai primeiro fazer o seguinte, a gente vai pegar essa informação aqui no segundo parágrafo e vai colocar aqui o seguinte, olha, a energia da caminhada é a mesma para produzir um aumento de temperatura de 80 graus Celsius. Então a variação da temperatura, ou seja, a variação de temperatura vai ser de 80 graus Celsius. Então eu vou colocar aqui o valor 80. O calor específico vem ser justamente de quanto? Aqui ele dá o valor do calor específico da água, então eu vou colocar aqui o valor 1. Bom, e ele coloca 3 kg de água, então aqui a gente tem que colocar a massa em gramas, então 3 kg vai ser igual a 3.000 gramas. Vou colocar aqui direto, 3 vezes 10³, e aqui vai sair a quantidade de calor em calorias. Beleza? Então vamos lá. 3 vezes 10³ vezes 1, vezes 80, nós vamos ter o nosso Q igual a 3 vezes 1, 3 vezes 80, 240, vezes 10³ calorias. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? Bom, como a questão ela quer saber em quilocaloria, eu vou pegar isso daqui e vou dividir por 1.000, ou seja, se eu vou pegar 240 vezes 10³ e dividir por 1.000, eu vou chegar a uma quantidade de calor dessa caminhada igual a 240 quilocalorias. Só que como a pergunta fala da necessidade de energia dessa pessoa nesse dia, a gente vai ter que somar com esses 2.400 quilocalorias que já estavam previstos. Então 2.400 que já estavam previstos mais o valor da caminhada, nós chegamos ao valor da alternativa de 2.640 quilocalorias. Então essa é a resolução da questão de número 33, espero que vocês tenham entendido. E é isso, não deixem de dar uma curtida aí no vídeo para poder ajudar o canal a crescer, compartilhar com seus amigos e se inscrever para ficar por dentro de todas as atualizações. Abraço galera e até o próximo vídeo.